Ao longo de anos e anos e anos a fio é alterar a lei de desfinanciamento dos partidos, como sabe, aliás até propondo exatamente a redução do apoio público aos partidos, aumentando a sua capacidade de aumento das receitas próprias. Mas é para a aventura do PS? Não, mas como sabe, nós temos, nossa realidade é esta, temos praticamente 90% da nossa receita provém de receitas próprias e portanto achamos que esse deve ser o caminho dos partidos. Também não estou a perceber até onde é que, o que é que é necessário clarificar sinceramente na lei atual, não conheço a proposta em concreto, mas não estou a ver o que é que é necessário clarificar, sinceramente não estou a ver. A PCP a lei é clara em relação à partilha de, a partilha não, neste caso à separação do dinheiro que é para o partido, o dinheiro que é para os grupos parlamentares, não é necessário clarificar, no entendimento do PS a lei já permite isso. Eu acho que a lei que está em vigor é clara, aliás é tão clara que possibilitou funcionar estes anos todos, para todos os partidos, portanto não estou a ver nenhuma nobelina. Agora há uma coisa que é evidente, se há questões para esclarecer, então que se esclareçam rapidamente, porquê? Porque manter esta nobelina, manter esta pressão não é positivo, nem para os partidos, nem muito menos para a democracia. Portanto, da nossa parte está claro. Mas só para esclarecer é claro para o PCP que pode haver essa partilha ou é claro que tem que haver essa separação? Não, a lei em vigor permite exatamente o financiamento por duas vias, pela via do financiamento público direto aos partidos e pela via do funcionamento dos grupos parlamentares para a atividade também partidária e da Assembleia. Portanto, está claro, não temos nenhuma dúvida sobre isso. O PCP não apoia nem vê nenhuma necessidade de alterar a lei? É como lhe disse, nós achamos que a lei é clara e permite o funcionamento. Se há algum aspecto que se entenda que é necessário clarificar para acabar de vez com esta nuvem, então que se clarifique. Não estou a ver como é que se vai clarificar melhor, mas se houver alguma solução boa, cá estaremos.